Olha, falando para Deus, o nosso amigo Davi, rei de Israel, nosso irmão em Deus, nós vamos encontrar nos céus, ele produziu pelo Espírito Santo a seguinte declaração, uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará suas provisas. Ah, se eu fosse parte dessa geração, claro que é, Deus não tem favoritos, Deus quer que você comece a dar o louvor a ele por tudo que ele fez, para que a próxima geração possa aprender. E aí você está anunciando as proezas de Deus, que você vai conhecê-las. Irmãozinho, vamos meditar na palavra, vamos assumir que Deus há de fazer de nós pessoas abençoadas. Não foi à toa, porque Davi foi um grande guerreiro e um grande adorador. Ele pegava as revelações e aplicava na hora. Veja essa pessoa que foi abençoada. Meu olho era vesgo assim, não conseguia enxergar nada. Na escola todo mundo zoava comigo, não tinha jeito, eu tive que sair da escola. Era para dentro dos seus olhos? Um para cá e o outro para lá, não conseguia enxergar nada. Olha que bonito, pessoal. É, Jesus. Que bonito. Que coisa linda, pessoal. Que bonito. Esse Jesus é lindo. Como é que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, você está curado, Marcelo? Está enxergando bem agora? Agora eu quero orar por você, meu querido Deus e Pai. Eu oro por essa vida. Eu repreendo todo o mal que está na vida dessa pessoa. E digo, vá embora. Solte essa pessoa para nunca mais tocar nela. Está repreendido todo o mal. Está repreendida toda a doença. Está repreendido todo o sofrimento. Saia, em nome de Jesus Cristo. E você diz, obrigado, Pai. A vitória é minha.